Oi gente, eu tava na... eu fui numa cidade vizinha que foi o chá de bebê da minha prima meu primo quer dizer, quer dizer prima né, homem não gravida, da minha prima daí eu não gravei porque, ai, eu tava conversando com os primos, então eu nem lembrei de telefone gente, nem lembrei, mas pois é olha essa criança gente, só fica aqui ó, jogou minhas águas no chão, jogou o copo que eu dei pra ele com peixinho no chão, biscoitinho jogou a toalha no chão e tá ali ó, ninguém pode segurar ele, nem bebê, nem bebê ninguém pode segurar, não sei o porquê olha lá hoje o dia tá bonito, acelerado, quente, ontem choveu muito ó mais? 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 vamos, vamos, vamos come on vem você porque que eu chamo esse menino? ele chama de mamãe, bebê, juninho, Matthew, tudo ah gente, o que eu falei que vocês querem pra ele foi esse aqui ó peixinho, biscoitinho de baby agora ele quer esse aqui ó, esse aqui é biscoitinho de tipo batatinha, mas é de vegetais esse verdinho é espinafre, amarelinho não sei o que que é, esse vermelhinho aqui é de cenoura não sei de que que é amarelinho, acho que é batata amarelinho vou fazer um cafezinho só três copos né, porque aí eu sozinha peira não sei porque que esse povo tem, fez esse negócio aqui, essa outra tampa foi mais fácil eu ia ter só uma tampa, gente não, fiz duas tampas agora eu abaixo essa tampa aqui ó abaixo essa tampa aqui tem que levantar essa pra ter pó repouvenção esses que são fitos de café vocês acreditam ou não? minhas amigas elas fazem café no quadro, gente quadro, sofrimento, sofrência café no quadro eu coloco um copinho desse não não, um não, dois copinhos vou dar mais, dois copinhos um mais cheio que o outro dois copinhos mais ai que garoto quer mais biscoitinho, gente olha lá mais comeu tudo eu ponho ele naquela coisa ali pra ele tá sosseguinho, sabe? ficar quietinho adora olha jogou tudo no chão, gente agora eu ligo aqui, não sei porque ai eu desligo pra eu não poder ligar esse forninho aqui ó eu desligo aqui ó agora eu ligo aqui olha lá, gente feliz da vida com o negocinho dele, olha biscoitinho, né bebê? a outra querendo mas ele é safado, ele dá os biscoitinhos pra elas ó, vai dar, ó trata dela, gente ela só fica rodeando ele ó querendo não? não? candy? ah, agora já era, né bebê? candy, dá tá dotoso, mamãe? tá dotoso, mamãe? mostra os meninos o que você tem aqui no copinho, olha olha meu copinho, olha não quer deixar lá não descer? descer? ai, quer sentar no meu colo, gente pois é, gente, hoje é domingo e eu vou fazer almoço quer dizer, não almoço, janta aqui, gente, a gente pode dar almoço a gente come mais um lanche durante o dia no pro almoço é, hoje eu vou fazer janta porque a sogra operou a mão sabe a palma da mão? é a palma da mão assim, esses tendão da mão assim por dentro e também o cotovelo porque ela ia operar a sua mão, só que o médico achou o problema do mesmo jeito da mão no cotovelo, que é liga, dá o ligamento da mão de tanto ela ficar digitando no computador, deu esse problema, sabe? então ela não conseguiu nem pegar nada pesado com essa mão com a mão direita, quer dizer até operou, então não tem como ela fazer comida é ela que faz comida pra família no domingo, ai todo domingo ela faz comida nós daqui de casa, eu, meu marido, Isabela e o bebê nós vamos lá comer com eles todo domingo, é sagrado, gente domingo, comer com a família então hoje eu vou fazer, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer ó, eu comprei esse cadastro de carne, veio tipo uma bola sabe? aí eu cortei, ó cortei em dois ah, cortei, cortando, fiz um caracol cortei só e aí eu colei as duas partes colei não, né gente, eu pus os pauzinhos pra colar aí eu pus tá vendo? eu coloquei bacon por dentro aí eu coloquei alguns temperos ó ó coloquei eu coloquei esse tempero aqui que é italiano, mas é pra frango mas eu não tô nem indo tem um monte de erva gostoso, sabe? e esse aqui também que é é, como se chama? alho torrado e ervas aí esse aqui também ó, que delícia coloquei alho normal que vocês podem ver ali no fundo e coloquei só uma linha de azeite e depois um pouquinho de água só um pinguei água porque dá água, né? a carne agora eu vou tampar e vou fazer e vou cozinhar e vou picar umas aí eu vou picar umas batatas e vou assar elas também vou assar as batatas também porque aqui geralmente eles não comem muito arroz não, sabe? eles comem tipo duas misturas ou três misturas tipo uma carne eles comem uma carne com tipo salada ou com algum vegetal, sabe? assim que eles fazem mas não é arroz e feijão todo dia igual a gente não então eu vou fazer mas eu vou fazer o arroz em branco, né gente? não vivo sem mesmo arroz não acabei de ferver meu leite é sagrado também, né? agora eu vou pré-aquecer o forno um pouquinho, ó vou pré-aquecer ó, já tá lá, ó 3,50 não sei igual eu já falei que eu não sei quanto que é o grau daí aí eu ligo agora assim que estiver quente, ó assim que estiver quente vai vai apitar, uma musiquinha daí eu vou pôr vou pôr o... o que eu falo? a carne é melhor que eu ponho pra mais tarde, né? isso é o que eu vou fazer talvez eu ponho meio dia porque daí eu ponho no fogo baixo daí cozinha eu não como carne crua eles aqui comem carne meio que rosada, sabe? mas eu não acho que ela vem atrás ó hausen tá não ó ó ó Olha, gente, que bonitinha, esquentando o sol naquela... na... na jamela. Candy, o que você tá fazendo aí, mamãe? A outra não consegue subir, tadinha. Que menininha, meu neném. Baby, fala, acabei de acordar do meu soninho, tava mimindo. Soninho da tarde, agora é meio-dia e pouquinho, agora eu tô comendo meu almoço. Ó, frango empanado, que eu cortei pedaços pra ele. Uma mazinha e água, igualzinho. Água e... isso aqui, gente, é... Maçã desidratada, que fala, não é? Aqui, ó, tem esse aqui, ó. É uma maçãzinha desidratada, que ele adora. Não tem açúcar, nem preservativos. Deixa eu ver aqui sempre, sempre, se eu não... Ele adora esses... tem morango, tem pera, tem maçã. Aí eu comprei esse aqui pra poder testar, pra ver se ele gosta. Gostou, gente. Enquanto ele comeu até. Vai ter que cortar aí pedacinho pequenininho. Deixa eu ver esse calorinho. 40 calorias. Vou cortar pequenininho. Porque senão, ó... É grande, tá vendo? Ele engasga. Aí eu cortei pequenininho. Vamos ver se ele vai comer. Enquanto ele comeu, mas agora ele tá comendo frango. Hum, delícia! Olha o nariz da criança, tá com alergia, tadinho. Né, mamãe? Né, mami? Oh, tênis indultoso. Ah! 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 Chiu, 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 chiu. Ah! Vai ter... Pute! Bom! Muito, delícia! Ah, tem bonitinho, mamãe! Não quer brincar, não brinca! Pronto. Carne. Milho. Aqui eles comem milho na janta, gente. Milho verde. Batata. Ih, tem um rastinho de arroz de ontem. Não. Sem fazer nojeira. Ai, já sabe aquela hora da noite, que já é oito e meia, tá na hora das crianças dormirem? Reagera, saiba aquele fogo. As cachorras também, meu Deus do céu, loucura, loucura! Não aguento mais, não? Olha. Ah, outra, outra, outra. Ó, Candy. Candy, sai daí! Candy! Down! Down! Olha, gente, esse ursinho... Esse aqui é quando ele é no meu barriga, ó. O ultrassom, o médico, pôs esse aqui dentro do ursinho. Não é bonitinho? Coraçãozinho do meu bebê, olha. Chama isso aqui, ó. Bebê! Olha que monte de roupa pra me dobrar, gente. Um monte de roupa pra me dobrar. Não faz isso com o bebê! Não! Porta feia! Não! Não faz isso comigo que eu caí, porta! Porta feia! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, desculpa, eu grito. Grito demais, né? Fazer o quê? Gente, eu não consigo ser a pessoa que eu não sou eu. Vocês entendem? Se eu não gritar, não sou a Vivian! Vocês entendem? Se vocês me verem eu caladinha, falando baixinho, porque tem alguma coisa que tá acontecendo. Eu tô doente. Vai cair, menino! Tem medo disso aqui. Bebê! Fala, eu vou tomar banho agora. Fala pra mimimi. Fala pra mimimi. Ele tem medo de ser ursinho, olha. Toma. Bebê! O bear! Toma! Pega de novo. Toma! 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 Uau, uau! Fala, eu tô tomando banho! Eu tô tomando banho. As cachorras que eu não bebi água. Ó, 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 ó. Tá nisso, gente. As cachorras que eu ponho aqui nisso. Ô, Kelly! Olha, ó. Tu tá vendo o estudante. Eu tenho alguém aqui, sabe? Que um dia desse caiu dentro da banheira. Essa cachorra aqui caiu dentro da banheira, banha toda. Molhou, né, ô, no braço. Ah, meu senhor Jesus! Eu preciso de uma sombrinha, gente. Olha aqui. Toda molhada, meu Deus! Ei! Terrível, gente. Molhou todo. Olha o chão, todo molhado. Baby, fala assim. O meu nome é Matthew e eu sou um safado. Fala. Eu molhei minha mãe toda, o banheiro inteiro. E não tinha nem água pra não poder tomar banho. Porque jogou água tudo fora. Tá bom, tá bom. Pois é, gente. Agora é 9h40. Eu, mas o marido, vamos assistir o... Vamos no cinema assistir o filme da Invocação do Mal 2. Esse é o meu look. É o meu look, meninas. Sapatinho. Sapatinho de véia. Olha, gente, sapatinho de véia. Olha. Ah, não. Tá com... Tá com ver? Uh! Tem. Ó. Feio, mas é confortável. Pois é, gente. Mas você sabe, né? Como eu vejo o filme de terror, né, gente? Eu vejo assim, ó. O que passar nas gretinhas... O que passar nas gretinhas é... Bom. Meu marido fala assim... Por que que eu paguei caro pra você poder ver filme sendo que você não vê? Fica só com essa mão pra dentro. Não, pra dentro não. Fica essa mão na frente do olho. Gente, não entende. Eu tenho medo. Morro de medo, gente. Morro de medo. O problema é que não é assim tanto medo, assim, do filme, não. O ruim é que quando vai dormir, ele dorme primeiro, sabe? Aí eu fico aqui sozinha, só brincar. Qualquer barulhinho que eu vejo, qualquer barulhinho, gente. Nossa, fica igual chave, sabe? Dando piti, assim, ó. Igualzinho, 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 igualzinho. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos. Deixa eu ver. O filme eu começo às 10h20 da noite, o último horário que a gente pegou. Porque eu coloquei o bebê pra dormir. E a Isabela vai dormir na casa da vovó. O bebê também. Só até a gente chegar. Daí eu pego ele quando a gente voltar. Pois é. Tá bom. Saí lá da sogra, nove e meia. Pedi pro marido colocar o bebê no carrinho e balançar pra ele dormir no carrinho de bebê, sabe? Pois é. Agora é 10h. O filme começa daqui 20 minutos. Cheguei lá. O menino gritando, correndo pra casa fora. É, gente. Tô falando. Aí depois a gente fica com raiva. E fica com raiva da gente. Na hora que eu xingo, a culpada é eu. Vocês entendem? Por quê, meu Deus? Por quê? Esses bichos, o homem não pensa não, bobo. Desculpa, meninos. Se vocês me seguem e veem esse vídeo. Mas é mais pura verdade. Por quê? Vocês tem que fazer com que a nossa vida fique mais fácil. Né? Porque, né? A gente já faz tudo nessa vida, tudo dentro de casa. A gente já faz, né? Trabalha fora. É... Faz comida. Limpa a casa. Lava a roupa. Uma vez que a gente pede, não faz, gente. É isso que eu fico com raiva. Fazer o quê, né? Estamos indo. Dê oi. Dê oi. Dê oi. Ele é vergonhoso. Dê oi. Dê oi. Não. Dê oi. Chegamos, gente. Chegamos. Gente. Vamos para assistir o tal do filme lá, na Invocação do Mal 2. Gente, não tinha nenhum, nenhum assento folgado. Vendeu tudo. Ô, que ódio que me deu. A gente sabe o que é que a gente assistiu? Tartaruga Ninja. Ai, gente, eu te falo. Pobre, assim, maneira mesmo. Ô, sofrência. Agora meia-noite e meia. Quero ir embora pra casa. Tá frio? Nossa, gente, tô revoltada com uma notícia que eu vi que ele mandou... No Facebook sobre um quadrasto que... Estrupou de bebê. A gente mora em quatro meses, ô meu Deus. Gente, onde a gente vai parar nessa terra, pelo amor de Deus? Não dá pra viver isso aqui, mas não. Nossa, a partir de hoje, ó. Eu tirei todos os jornais que eu tenho curtido no Face. Tudo de coisa ruim. Eu não vou mais ter no Facebook. Eu não vou ficar lá mais. Porque, gente, eu não consigo, não. Nossa, é muita maldade, gente. Como pode? Uma desgraça fazer isso com um menino de um ano em quatro meses. Escolta a idade do meu bebê, gente. Me perdoe por ter xingado aí. Mas não dá, não. Tô revoltada com isso. Nossa. Não dá pra viver nessa terra, mas não, amor. Fala, oi, gente. Hoje eu derrubei o café da minha avó no chão. Molhei todo de café. Ainda bem que tava frio. Ai, ai. Nossa, gente. Quando eu vejo que tipo de notícia, igual eu tava falando mais cedo do menininho. Além do maldito ter feito menino, mordeu o menino todo. Que raiva. Sabe o que eu devia estar fazendo? Eu devia estar pegar meu marido, minhas crias, meus cachorros e mudar pra uma roça, sabe? Sabe aquele tipo de roça que não tem nada? Que não tem como você pôr televisão, não tem como você pôr internet, não tem como você pôr telefone. Ficar tipo, sabe? Esquecer que o mundo existe. Você ficar ali só no seu mundinho ali, sabe? Na roça. Criando suas galinhas. Você mesmo fazendo suas coisas. Igual antigamente, igual quando minha mãe morava na roça. A gente não tinha televisão, nem luz a gente tinha. Eu tinha uns 5 anos. Nem luz a gente tinha. Plantava arroz, plantava feijão. Tinha vaca, tinha leite. Minha mãe fazia tudo. Nossa, que raiva. Ah, não. Dá pra beber, amor. Né, bebê? Né, mamãe? Bebê sim. Olha, bebê. Olha. Isabela fez aquilo ali pra mim, ó. Aí pediu pra mim pôr aqui. E pendurar no ventilador. Aí ele agora tá querendo. Na cara dele. Safadinha. Ih, safadinha, mamãe. É muito amor, mamãe. É muito amor. Bebe sim. Bebe sim, mamãe. Felícia, gente. Lembra da Felícia? Dos animalzinhos? Pois é, eu. Vai comer o bebê. Ai, eu amo. Fechou a janela. Né, Skinny? Olha esse esquema da janela. É dura. Pois é, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tá bom? Tchau. 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 Tchau!